Bom, estoque de mais de 80 mil camisas, tô errada? 80 mil camisas, não, tá certo. Tecidos variados, tô errada? Não, tá certo. Qualidade em atendimento, tradição de 45 anos. 45 anos. Agora eu tô certíssima, né? É camisas e acessórios, mais uma vez, com o seu presente de Natal. Não tem como deixar a pessoa que você gosta, assim, mal vestida, porque aqui todas as camisas têm qualidade. Tem qualidade. Promoção, eles estão fazendo o seguinte, camisas de manga curta, vários tecidos, tem 100% algodão. Panamá. Ok, tem xadrezinha, estampada miudinha, de bolinha, qualquer uma delas por? 10 reais. 10 reais, uma camisa com essa qualidade, duas costuras, realmente um capricho que eles têm pra você com esses 45 anos de tradição. Mais manga curta pra cá por 10 reais, aqui também por 10 reais, tem muita variedade, aqui são só algumas estampas pra você ter uma ideia. Tem as lisas também pelo mesmo preço, né? 10 reais, manga curta. 10 reais, manga curta. Promoção também nas de manga longa, qualquer estampa, lisa também o mesmo preço. 12 reais. 12 reais. Olha essas, uma lista bem fininha que talvez você não consiga nem definir no vídeo, mas você conferindo de perto vai achar bem legal, viu? Tem várias cores diferentes, tem lisas também. 12 reais camisa de manga longa. Agora, condições de pagamento, seu Ricardo? Fazemos em duas vezes, um cheque agora, um cheque pra 30 dias. Ok, nesse preço mesmo. Nesse preço mesmo. Mais pertinho. E... Cartão. Cartão. E 15 dias, um cheque pra 15 dias. Tá certo, então vem aproveitar. Camisas, acessórios. Tem várias... Opa, qual foi? Qual foi o problema? O cartão de crédito. O cartão de crédito é Visa, tá certo? Lógico. A promoção aqui vai até sábado ou domingo? Vai até o dia 24 de dezembro. 24 de dezembro, segunda, sexta, horário das 9h18, sábado e domingo das 10h às 16h. Aqui na fábrica, rua Caetano Pinto, 195, no Brás, telefone Ricardo. 2701-388. E na rua José Maria Lisboa, 1135, no Jardins, telefone... 852-2395. Deixa o Papai Noel contente, leve uma camisa da Camisa de Acessórios pra ele. Eu tenho certeza que ele vai adorar. Aproveite e corra, venha pra cá.